Fala galerinha, beleza? Avas na área, e hoje aqui de novo couro, Truck Simulator 2 Molecada, vamos conferir então a beta de um novo bode do Possato Esse bode busão aqui, que é um G6-1200, beleza? Tá aqui versão de chassi pra vocês darem uma olhada ali nas informações Então esse aqui é um mod que vai sair o lançamento oficial no dia 19, beleza galera? Então antes de mais nada, é muito importante lembrar que esse aqui é apenas um beta Não é a versão completa, não tem tudo que terá na versão final Inclusive pode ter alguns erros, alguma coisa assim, manja? Então não é a versão completa galera, é só um beta que foi liberado aqui para alguns canais Pra gente fazer um reviewzinho inicial e conferir junto com vocês, beleza? O link para vocês conferirem as maiores informações do mod vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Só acessar aí que vocês vão até o site modshop e lá vocês conferem tudo certinho Vamos lá então aqui para a configuração do busão, beleza? Lembrando que esse carro que vocês encontram nas concessionárias Mercedes, beleza? Ele veio com essa isquinha aqui padrão, novo horizonte Se liga nos detalhes galera Aqui é a parte de trás do ônibus, ó Toda a parte de iluminação, as lanternas Olha só as laterais Passando aqui devagar Pra gente poder ir conferindo aqui todos os detalhes, né? Vamos dar aqui aquela distanciada, a parte da frente do carro Ar-condicionado em cima Tá da hora, né? Vamos ver aqui então a parte da cabine Não tem nenhuma opção Aqui a parte do chassi Só tem essa única opção Que dá uma impressão aqui de ver, ó Que o último chassi O último eixo também é É... Não sei se é dobrável, né? Mas ele gira também Aqui temos aqui opções de motor galera Ó Tem aqui 360 cavalos 598, 598, tá vendo? Ó Som MB Aqui som O500 Então vamos pôr nesse cara aqui Em relação a transmissão Temos aqui uma caixa de 12 velocidades Com retarder E uma de 6 velocidades Vamos colocar aqui, né? Câmbio 6 marchas Também, ó Tá escrito aqui, ó MB O500 Que é o do busão, né? É o do chassi dele mesmo Caramba, olha como ele fica Relativamente mais fraco aqui no No gráfico, tá vendo? Aqui no interior O único interiorzinho Vocês viram? Você vai rodando a câmera, ó Deixa eu resetar aqui, ó Você vai rodando aqui Ele entra aqui no salão E ele dá aqui algumas voltas E fica por aqui, ó Tá vendo? Vamos voltar pra cá Pra gente poder ver aqui um pouquinho Olha que da hora que tá Aqui em cima Se a gente for dar uma voltinha A gente olha mais o interior, né? Aqui em relação às skins Novo Horizonte Por que você tá me deixando a opção De personalizar? Dá pra mudar alguma coisa aqui? A princípio não Olha só as skins, então, galera Vou colocar aqui, ó Novo Horizonte Cometa Nossa, brother Tá muito com a skin da Princesa dos Campos Isso aqui, ó Tá como Cantelli escrito aqui, ó Catarinense Antigo O Novo Catedral Central Bahia Mil e um São Cristóvão São Luís Garcia Contijo Itapemirim Nacional Expresso Pluma Rainha Nordeste Rápido Federal Real Expresso Redenção Reunidas Ó São Geraldo Sertaneja Starbuzz Caramba, hein? Starbuzz aqui é da hora, hein, tio? Itapemirim Raiz, hein? Das antigas esse carro Transpiauí Planalto Ó Viação Uberlândia Vian Águia Branca Andorinha Tem bastante skin, galera Araguarina Breda Entran Expresso do Sul Cardena Ó, o Antígio tem 1 e 2 Guanabara Aí, ó Caiçara Mota Nacional Ouro e Prata Penha Esse Penha aqui também é da hora pra caramba, hein? Prata Reunidas Rio Doce Road Rotas Salutares Mais um aqui, São Cristóvão Sari Tour Aí, ó Transpem também é massa, hein? Transpem Já viajei muito nesse carro, galera Unisul União Útil Útil versão retrô Xavante E é isso aí Gostei dessa cor aqui, hein? Gostei do carro da Transpem, sim Faz lembrar o tempo que eu viajei Vamos deixar aqui, então, na Transpem Vamos dar uma olhada aqui nos Acessórios Lembrando, essa parte que é muito importante Não está na versão final, galera Beleza? Ó Brasil OBR original Ó Pra rodar aí no Mercosul Fica louco, hein? Vamos deixar aqui o originalzinho mesmo Porta fechada Ó Porta aberta Será que tem animação depois? Vamos deixar, então, ele assim Com porta aberta Ali, ó Os faróis, ó Se quiser colocar o Tipo essa película, né? Vamos deixar aqui, então Nesse nível aqui, beleza? Aqui tem alguns letreiros Tá vendo? Aí ele vai mudando lá, ó Eu vou deixar no padrãozinho Aqui a gente já mudou Era a porta Aqui placa Se quiser adicionar alguma coisa Aqui também Placa e placa Aqui o GPS Aqui a gente pode colocar o GPS desse lado Depois a gente vai pro interior Ah, ali ó O tecidinho ali, ó Da hora Aqui também as cortinas, ó Vamos olhar aqui, ó Tem cortina 1 2 3 4 Ó lá 5 5 6 7 E 8, ó Aqui na 8 Ficou da hora, hein? Cortina tipo preta, manjo Aqui mesma coisa, ó As cortinas do salão Vamos botar nessa aqui, ó Aqui acabou? O que que tem aqui do lado? Cortina e janela Ó, ó Ó, 8 Então na frente dá pra deixar preto Aqui na lateral ficou só cinza a cortina E aqui em cima Ah, ó Climatizador Se quiser você pode tirar, ó O ar-condicionado, né? Vamos deixar com Deixar um mínimo de conforto Para os passageiros, né, galera Brincando Aqui dentro Ó, tem o vidro Como que você quer deixar o vidrão do carro? Quer deixar nesse tipo de fulmer Nesse aqui, nesse aqui Ou nesse aqui, ó Eu vou deixar nesse aqui mais escurão, hein? Só antes de mais nada Vamos deixar aqui nesse clarinho Para a gente poder ver aqui O que que é esse capa aqui? Capa, pintura Capa, padrão Acessórios, capa Não consegui identificar, galera Vamos entrar aqui dentro aqui Para a gente ver se Identifica alguma coisa Ah, ele dá Uma mudada na cor Tá vendo, ó Da capa Fica um pouquinho mais escuro Mas conforme eu falei, galera Pode ser que isso aqui Mude, entendeu? Porque essa aqui Não é a versão final do molde Ó, dá para melhorar aqui Melhorar não, né? Mudar a cor do tecido da poltrona, ó Gostei Desse aqui, ó Gostei assim Assim, aí, beleza O que que é aqui? Passageiros Lotação 1, lotação 2, lotação 3 Vamos botar na 3 Que eu acho que é quase mais cheio, não é? Lotação 1, 2 e 3 3 tem muito mais gente, mano Vamos deixar na 3, ó Vamos deixar com os passageiros aí no nosso carrinho Agora a gente bota aqui o fumeiro no máximo E tem aqui, ó O rodoar Ele vem com roda do mod Ou só as rodas Tá? Ele vem aqui com o pneu, na verdade, né? Só os do Os do jogo Não tem, então, roda e pneu Vamos deixar no padrão E aqui eu vou meter ali um rodoarzinho Traseiro, né, galera? Pra ficar da hora Aqui atrás tem alguma coisa Não Ó, tá com o carro, tá com o rodoar Então Aqui a gente pode mudar o forro aqui O tecido, ó Dessas partes aqui Tá vendo que legal, ó Vamos deixar assim Que aí combina com o banco que tá lá dentro Tá vendo os bancos lá e aqui? Aí fica show de bola Vamos ver aqui por dentro, ó Então a gente pode deixar o GPS aqui Ou o GPS aqui Acho que aqui é melhor, né, galera? Vamos deixar ali, ó Ih, dá pra mudar o volante? O que que é isso aqui? Ó, que isso, hein? Padrãozinho, né? Mercedes Afinal O chassi do carro aqui é Mercedes Dá pra colocar esse outro aqui, Mercedes Dá pra colocar esse outro, Mercedes Ou dá pra colocar um Marco Polo direto Tá vendo, ó Acho que aqui, ó Ele é o mesmo volante, ó Só muda a logo ali Ou fica com a logo Marco Polo Ou com essa loginha aqui da Mercedes Eu gostei desse aqui, galera Da Mercedes Dá pra colocar esses Essas fuleiragens aqui, mas Mas é melhor não colocar, né? Deixa eu acho Aqui a cortina Que daria pra... Oh, dá pra tirar a cortina Se você quiser, ó Agora vamos deixar com a cortininha, né, pô? Deixar ela aí com a gente Aqui E... Fechou Acho que não tem mais nada, não Aqui são as partes lá da frente Tá aí o carro, ó, galera Ó que bonito que ficou Vamos dar aqui o confirmar, então Vender aqui o meu caminhão atual Pra comprar esse carro E aí E aí E aí E aí E aí, galera, se liga no som. E aí, galera. Eu vou dar uma freada brusca para a gente ver a física do ônibus. Olha, tá vendo que ele deu uma balançadinha, né? Vamos ver por fora agora. Vamos ver a física dele, galera. Aí, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Isso tudo é pra gente ver como é que o ônibus se comporta, galera. Pra gente ver o movimento do carro, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A manetezinha ali também funciona. Legal. Vou encostar o carro aqui do ladinho. E também quando a gente coloca aqui os piscas, ó. Então pisca aqui pra funcionar pra direita, pra esquerda. Quando a gente liga a luz alta, ó. Tem a animação dele também pra frente, ó. Olha só, ó. Olha só, ó. Modzinho completo. E é nóis. 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 E aí, ó.